E olha só gente, moradores do bairro Santa Luzia, na divisa com o bairro Carandá, aqui em Três Lagoas, reclamam da falta de segurança em um condomínio que tem sido alvo de furtos. Acompanhe uma reportagem que eu preparei sobre o assunto. Medo, insegurança e prejuízos. Tudo isso passou a fazer parte do dia a dia dos moradores do residencial Santa Luzia 3. Nas últimas semanas, os moradores estão convivendo com uma onda de furtos no local. Os ladrões são audaciosos e entram nas casas durante o dia, à noite, mesmo tendo gente. A Cíntia Regina foi uma das moradoras que teve a casa furtada. Faz três semanas que a gente está bastante amedrontados, né? Estão entrando aqui dentro do nosso loteamento, roubando. Eu mesmo, domingo retrasado, eu tive a minha casa. Entraram e furtaram roupas, peças íntimas, sapatos. A minha vizinha aqui também entraram na casa dela, roubaram bicicleta. A segunda casa, eles entraram, mas não conseguiram fazer nada. A gente fala eles porque a gente já sabe mais ou menos que são dois rapazes, né? E de lá pra cá, dessas três semanas, está constantemente eles entrando aqui no loteamento, sabe? Eles estão tendo um acesso muito fácil aqui. A falta de iluminação pública é um dos problemas enfrentados pelos moradores do bairro Santa Luzia. Aqui na rua Dom Pedro, por exemplo, não tem iluminação pública. É uma escuridão, o que contribui para a insegurança e para a criminalidade. Mas este não é o único problema enfrentado pelos moradores do Santa Luzia. E o outro problema enfrentado pelos moradores do Santa Luzia é justamente este daqui. Este terreno baldio que está tomado pelo mato, além dos problemas com a questão das queimadas, tem também o problema com a questão da insegurança, já que o local está servindo de esconderijo para bandidos. Nós não temos iluminação nenhuma na rua Dom Pedro. Aqui, às 16h30, você já não enxerga mais nada. É super escuro. A gente, do outro lado, tem um terreno baldio, que inclusive é uma imundiça, muito sujo. Eu mesmo, eu, Cíntia, eu já fui na prefeitura, eu já fui no bombeiro, já procurei saber quem é dono desse terreno. Para a gente poder limpar, procurar, encontrar o dono e uma solução. Porque está um acesso muito fácil para eles, tanto pela rua Dom Pedro e quanto pelo terreno baldio ali. Fora as queimadas, que agora começou todo o final de semana, o pessoal joga lixo ali e coloca fogo ali, sabe? Está muito difícil. A pastora Rosa Diogo também mora no residencial Santa Luzia 3 e reclama da falta de segurança no bairro. A gente pede mais segurança, porque é escuro, né? Esse pedaço aqui é muito escuro, não tem iluminação. Como a Cíntia disse, né, aqui as pessoas trabalham, né, e fica mais, assim, tempo sozinhas as casas, né? Então, fica, né, à mercê deles, né? Eles, de dia ou à noite, eles podem estar atacando, né, roubando, assim como roubou a casa dela, roubou aqui, né? Então, a gente pede mais segurança e pede também sobre aquele terreno ali, a qual ela citou, né? A Tacília Gonçalves Neves diz que os moradores estão amedrontados com a situação. Mais segurança, mais iluminação, por causa do mato também, que está demais. Eles estão pulando, né, igual pularam na casa da Cíntia ali, através do muro ali, pelo mato. Aqui a iluminação também, que vocês passam a noite aqui, está terrível. Então, a gente pede, a gente, a Cíntia, graças a Deus que foi atrás de vocês, né, a gente está pedindo socorro, porque a gente está com muito medo. O terreno baldio, que tem contribuído para a insegurança dos moradores, fica na rua Urias Ribeiro, a antiga Boiadeiro, e está ao lado do residencial Santa Luzia 3. A moradora Roberta Neves diz que a situação do terreno só contribui para o agravamento dos problemas. Esse problema aqui está demais, a gente não está conseguindo mais. Todo final de semana, eles tacam fogo, o pessoal corta árvore, joga aqui, bicho morto, criança passa aqui, menina, na hora de ir para a escola. Isso aqui é um perigo, isso aqui está demais já. E a gente reclamou, já pediu atenção e ninguém ajuda a gente. Já está demais já. Todo final de semana é fogo, 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 fogo e não tem como mais. Não dá. É um terreno enorme que, além do fogo, tem a questão da segurança, porque pode servir de esconderijo para bandido. Sim, e estão roubando o nosso condomínio aqui. Todo final de semana não dá mais isso. A gente está pedindo atenção aí para vocês, que vocês puderem conseguir fazer para a gente, moradores aqui, porque já roubou o nosso condomínio aqui várias vezes e não está dando mais. A gente não está dormindo mais à noite. A gente está pedindo que os policiais passem, faz uma ronda para a gente também aqui, porque não está tendo ronda e a gente precisa de segurança. E a gente precisa de segurança.